Em meu último comentário, focalizei as contribuições dos principais expoentes da Escola Austríaca de Pensamento Econômico. Karl Menger, Friedrich von Wisser, Eugène von Bonbauerck, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek e Israel Kirchner. Em meu comentário de hoje, faço uma panorâmica dos principais nomes que disseminaram as ideias da Escola Austríaca no Brasil. Começo por Anri Maksud, que foi de grande importância na divulgação do pensamento da Escola Austríaca, quer publicando livros pela editora Visão, quer discutindo suas ideias nas páginas da revista Visão, quer, principalmente, patrocinando a vinda de Friedrich Hayek ao Brasil por três vezes, entre 1977 e 1981, para conferências e participação no programa que ele apresentava na TV Bandeirantes. Graças a Cândido Mendes Prunes, é possível resgatar amplo material publicado à época, inclusive as principais entrevistas a jornais e revistas no livro Hayek no Brasil. Outro ardoroso defensor do liberalismo no Brasil, contribuindo também para a divulgação das ideias da Escola Austríaca, foi Roberto Campos. Delfim Neto, que foi contemporâneo de Roberto Campos como deputado federal, no livro de Ernesto Lozardo, publicado em 2018, em homenagem ao centenário de seu nascimento, comemorado no ano anterior, afirma, aspas, Roberto era uma figura memorável, que no final da vida foi ficando cada vez mais liberal. Um dia, na Câmara dos Deputados, onde nos sentávamos próximos, ele me disse deu fim, eu me arrependo demais, eu só devia ter estudado Hayek, o resto foi bobagem. Fecha aspas. Há algumas décadas, o maior representante da Escola Austríaca no Brasil é o professor Ubiratã Iorio, ex-diretor da Faculdade de Economia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, integrante do Conselho Superior do Instituto Liberal e autor de uma série de livros, não só sobre a própria escola, mas também de análises baseadas na metodologia e dos princípios fundamentais da mesma. Entre esses livros, destaco Economia e Liberdade, a Escola Austríaca e a Economia Brasileira, Ação, Tempo e Conhecimento, Proto-austríacos a Menger e Introdução à Escola Austríaca de Economia em 12 lições. Além dele, outros nomes que têm se sobressaído na defesa das ideias da Escola Austríaca e a educação, professor Fábio Barbieri, da FEA USP de Ribeirão Preto, autor de A Economia do Intervencionismo e de História do Debate do Cálculo Econômico-Socialista, Ricardo Feijó, autor de Economia e Filosofia na Escola Austríaca, Menger, Mises e Hayek, Hélio Beltrão, fundador do Instituto Mises Brasil e Adriano Gianturco, coordenador do curso de Relações Internacionais e professor do IBMEC de Minas Gerais, autor do livro O Empreendedorismo de Israel Kirchner. Os liberais, os estudiosos e demais interessados em conhecer o pensamento econômico brasileiro têm muito a agradecer a contribuição de todos esses nomes.